Sob a aba de um chapéu Sob a aba de um chapéu O rosto fita viagem O cerro se faz convite Campeador se faz paisagem Um poncho traz peripécias costuradas no tecido Fogueira do coração é o caminho percorrido Vereda de tantas voltas serpenteando na distância Estrada que sai da morte e bebe o leite da infância O cavaleiro e o cabalo, senhores de Bel e Léo São a viagem nascendo sob a aba de um chapéu